Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu consegui mais um cake, gente. Olha aqui que bonitinho. Tá vendo? Olha, eu consegui ele na água e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui com cuidado. Chovendo muito hoje aqui, gente. Choveu bastante ontem, o dia todo. E hoje, pelo jeito, vai ser o dia todo também. Então, por isso, eu estou fazendo um vídeo aqui dentro hoje. Essa orquídea aqui, gente, foi aquela que eu decapitei, né? Que ela estava com um probleminha. Então, eu tentei salvar ela na água. Coloquei um pouquinho de água ali no fundo, né? A gente põe em uma vasilhinha, né? Pode ser um vidro, um copo, de acordo com o tamanho da orquídea. Olha, tem outras aqui. Coloquei essas todas dentro de casa, ó. Mas só, gente, o que aconteceu? A planta que já estava meio... Ela já não estava muito boa, né? Ela... A raiz continua bonitinha, né? Tá soltando, inclusive, outra raizinha ali, olha, outra ponteira. Mas a planta acabou que caiu a folha e eu não sei se ainda vai sair um novo broto aqui, né? Mas eu vou deixar ela aqui na água com tudo isso. Mas, pra minha surpresa, gente, aqui na ponta da haste floral, ó, deixei esse pedacinho de haste. Aí veio o cakezinho, tá vendo? Olha, a folhinha já se confirmou que é um cake. Por quê? Já deu duas folhas, uma pra esse lado aqui e outra pro outro lado. Às vezes, vai soltar uma haste floral, gente, acontece de dar uma folhinha e depois, ali no meio, continuar crescendo uma haste floral. Mas, a partir do momento que já nascem duas folhinhas assim, olha, e a gente vê que ela não está esticando, olha, pra se transformar numa haste, aqui já é um cake, já está formando uma mudazinha, tá vendo? A gente vê já bem formada. E o próximo passo agora... Minha unha também está grande, né, gente? O próximo passo agora é a gente deixar ela crescer raízes, né? Pra gente separar ela daqui e separar dessa haste floral aqui. Tá vendo? Então, é um cake que veio da haste floral, natural, mas que também a gente não pode deixar de pensar que, de repente, esse cake aqui, ele veio porque pra suprimir, assim, como a planta em si, né? Ela meio que morreu, né? Não morreu totalmente, mas teve um problema. Pode ser que, de repente, se não tivesse havido problema com ela, não soltaria o cake, né? Mas, é uma coisa legal porque eu não perdi a planta. De toda forma, mesmo que eu perca essa planta-mãe aqui, chamada assim, veio um cake novo, né? Então, eu não fiquei sem planta. Então, a decapitação, de todas as formas, ela está valendo, porque eu ainda tenho a planta-mãe que está lá no orquidário, a outra planta, que foi cortada, que ela também já soltou um cake. Tá chovendo um pouquinho, se não, eu ia lá mostrar. Eu acho que eu vou lá. A chuva tá fraquinha, né, gente? Eu vou lá mostrar pra vocês verem a comparação. Eu gosto de comparar. Opa! Cadê? Aqui, gente. Tá vendo? Olha como ele tá chovendo. Olha o tempo. A Lili, olha lá na ponta. Minha gatinha, no meio da chuva. Não tem portão no orquidário. E tem certas plantas que adoram a chuva, né, gente? Olha ali. Como que ela tá feliz. Olha só! Ainda tá florida! Tá tudo molhado, gente. Olha só. Meu medo é esse, né? Ficar muitos dias molhado e dá problema. Aqui, gente. Então, vamos ao que interessa, né? Ao assunto de hoje. Não que as outras coisas não interessem. Ela tava aqui assim, gente. Olha. Cadê? Era assim que tava, ó. A planta. Aí eu fui e cortei com uma raiz, né? Deixei uma raiz aqui, duas. Na verdade, essa ponteirinha aí tá nascendo uma outra ali. E tava sem esse cakezinho aqui. E aqui tinha uma folha só apenas. E deixei essas raízes aqui pra soltar o mamud. E foi isso que aconteceu. Olha só. Soltou o mamudinho ali também. Tá vendo? Tá bem molhada, gente. Cheio de água. E aqui embaixo, olha, aconteceu a mesma coisa. Faz tempo que essa planta aqui, olha, ela não se desenvolveu mais. Só ficou... Esse aqui da ponta. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? Vai ficar essa daqui igual essa. Com o cake que vai desenvolvendo na ponta. E os cachorros atrapalhando eu falar, né, gente? Mas era isso que eu queria mostrar. Então, já se confirmou. A minha intenção era ter duas mudas. E eu fiquei com duas. Não foi como eu esperei. Que eu achei que essa daqui ia continuar crescendo, né? Mas aí foi uma surpresa boa, né? De todas as formas, eu consegui multiplicar através da decapitação e fazer duas mudas. Pessoal, então, é isso. Se eu não gravar vídeo até o dia 31, né? Eu já desejo aqui um... Feliz Ano Novo pra todos. Com muita saúde, que é o importante, né? O mais importante é a gente ter saúde. E tudo de bom pra vocês. Que muito, prosperem muito na vida de vocês. Pessoal, então, até a próxima. Tchau, 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 tchau.